Com o nosso primeiro molde pronto, cortado e montado, chegava a hora de fazer o primeiro teste com concreto. Para fazer o concreto, utilizamos o cimento, a areia, a pedra, que neste caso foi de tamanho pequeno, para o acabamento desejado, além da água. A proporção de material que utilizamos foi para cada medida de cimento a mesma medida de pedra e o dobro de areia. Notamos que a massa, com uma maior quantidade de água, ficava mais fluida e se ajustava melhor no molde. A massa foi aplicada em camadas intercaladas com batidas nas laterais do molde e na parte interna, mexendo na massa e fazendo ela vibrar, para que se acomodasse nos cantos e não deixasse espaços vazios no concreto. Além disso, é importante lembrar que a peça pode ficar mais resistente com uma estrutura metálica interna. No nosso caso, utilizamos o arame e malha de ferro para a laje. Após três dias de secagem à sombra, o molde foi desmontado e a peça revelada. O primeiro teste havia dado certo e o próximo passo seria fazer o mesmo com o restante das peças. O primeiro teste havia dado certo e o próximo passo seria fazer o mesmo com o restante das peças.